Jogos para todas as idades, jogos para toda a família, jogos para qualquer hora e momento, desde acertar a sequência de Bop It, ter paciência e atenção em operando, e desafiar a rapidez em Simon. Os jogos da Hasbro tem diversão garantida, porque o importante é brincar, jogando do seu jeito.